Muito bem, para você que está acompanhando a programação da CNM, nós estamos aqui na 25ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, esse ano com o Pacto Federativo, um olhar para a população desprotegida é o tema dessa 25ª Marcha. Temos recebido aqui no nosso podcast vários prefeitos, gestores, colaboradores, todos à procura de um norte para poder fechar a conta, para poder entregar as contas enxutas em dias e também a importante informação de onde tirar os recursos, de como fazer e os técnicos da CNM têm trabalhado de outurnamento para trazer essas informações para os prefeitos. E dessa feita, nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio o prefeito de São Rafael, lá no Rio Grande do Norte, Reno Marinho. Certinho esse mesmo? É o nome mesmo? Isso mesmo, Reno Marinho. Reno Marinho está aqui conosco, vamos bater um papo. A primeira coisa que eu quero que o senhor faça é apresentar a cidade de São Rafael para o restante do país. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Bom, São Rafael tem uma característica interessante. Ela é a primeira cidade projetada do Rio Grande do Norte, uma das primeiras do país, em virtude da construção de uma represa da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Então, São Rafael é uma cidade que tem dois momentos, antes e depois da barragem. Então, hoje a nossa cidade conta com 75 anos de idade. São Rafael é uma cidade importante na região, foi muito importante com essa história da barragem. Nós demos o nosso lugar, demos a nossa área para a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. E é um município bonito, é um município com vários potenciais e a gente vem trabalhando muito para colocar São Rafael, apesar de um município bastante pequeno, mas colocar São Rafael na rota do desenvolvimento. As principais dificuldades que o senhor encontrou quando o senhor assumiu a prefeitura, quando o senhor viu aquela máquina toda para administrar e, de repente, com poucos recursos, qual foi a principal dificuldade que o senhor encontrou? E como o senhor trabalhou para dirimir isso, para poder não deixar faltar recursos ou serviços básicos para a população, como saúde, educação, por exemplo? Pois bem, primeiramente, poucos recursos para muitas obrigações. A maior delas foi o livro de pagamento. O maior desafio do gestor é equacionar isso e também equacionar a questão dos fornecedores, demais prestações de serviço. E os programas sociais subfinanciados. Isso é um grande problema. É algo que, inclusive, a CNM vem batendo bastante. Mas eu acredito no seguinte, que ninguém nasce e consegue sobreviver sozinho. Isso também é no campo político-administrativo. Então, nós saímos de dentro do município, buscamos conhecimento, viemos à CNM, fomos à FEMUR, lá no Rio Grande do Norte. Eu tive a felicidade também de ter a ideia de criarmos a ANSEVAL, a Associação dos Municípios da Região Central e Vale do Açor Potiguar, da qual nós estamos presidindo. Então, a Associação Regional Municipalista. E começamos a compartilhar conhecimento. Eu acredito que isso nos ajuda bastante, porque o município de São Rafael, por exemplo, é o município de 06, o menor da cota parte do FPM. E, particularmente, São Rafael sobrevive de FPM e CMS. Então, nós tivemos que correr atrás recursos, emendas, buscar ações judiciais que pudessem garantir direitos do município para receber recursos, como, por exemplo, agora nós ajuizamos uma ação para a correção da tabela SUS no nosso município, pelos procedimentos que nós realizamos. Então, vários detalhes que a gente vai somando e, consequentemente, vai ajudando. Não resolve o problema, mas ajuda bastante a gerir. Das pautas que a CNM tem alencado e levantado, os pleitos aqui, qual o senhor tem considerado de maior relevância, de maior importância, nessa 25ª marcha, que vai fazer diferença lá no município do senhor? Olha, eu acredito que não vá fazer diferença tão somente no município de São Rafael, mas em todos os municípios do nosso país. O Pacto Federativo nunca vai deixar de ser o tema da moda. Já há mais de 20 anos que a CNM vem realizando a marcha, acho que é a 25ª, e desde a 1ª, quando os prefeitos chegaram em Brasília, foram recebidos pela tropa de choque da polícia aqui do Distrito Federal, era cachorro em cima dos prefeitos, mas desde aquele momento, Paulo, que foi um precursor nessa história, vem defendendo a revisão do pacto. Não adianta nós, prefeitos, permanecermos com o pires na mão, porque é literalmente o que a gente faz, peregrinando em Brasília com o pires na mão, peregrinando nos governos estaduais com o pires na mão, pedindo recursos, emendas, para que a gente possa manter as atividades em dia do nosso município. Então, acredito que o Pacto Federativo nunca vai deixar de ser o tema principal, o tema mais palpitante. Mas, para esse momento agora da marcha, eu acredito que eram dois temas. O primeiro, a manutenção da alíquota do INSS para os municípios em 8%. E por que eu defendo isso? Olha, o município, vou dar aqui um exemplo, um time de futebol paga 8%, e o time de futebol é da iniciativa privada, e o município não, o município faz parte da estrutura organizacional administrativa do Estado. Então, não é justo que um time de futebol recolha 8% do INSS e o município não. Então, é algo que a gente vem batendo, graças a Deus, para esse ano estar garantido. Mas, também, pedir, trazer também um olhar em relação ao parcelamento previdenciário. Muitos municípios com dívidas previdenciárias relevantes, e eu acredito que um parcelamento especial nesse momento também é um tema de bastante relevância. Todos esses pleitos precisam passar aqui pelo Congresso Nacional. Como que está a bancada federal aqui em Brasília, do Rio Grande do Norte? Como o senhor tem visto essa bancada quando se leva esse pleito? Os deputados e senadores estão abertos à causa municipalista? Como é que o senhor tem visto esse recebimento dos pleitos municipalistas aqui no Congresso? Olha, em relação ao Congresso como um todo, eu percebo o Congresso bastante atento às nossas pautas. Em relação, especificamente, à bancada do Rio Grande do Norte, em alguns momentos ela é dividida, tendo em vista que nós temos alguns deputados e senadores que têm a vinculação com a bancada governista a nível federal. Mas isso é um trabalho, isso é a democracia. Então, a democracia, a base dela é o diálogo, é a conversa, é a tentativa do convencimento. E eu acredito que nós, enquanto movimento municipalista, temos que fazer isso. Buscar, tentar conciliar os antagônicos, buscando sempre o melhor para os municípios e, consequentemente, para a sociedade. Porque, como já dizia Franco Montoro, o Estado, a união, ele é uma ilusão, ele é uma ficção. As pessoas vivem mesmo nos municípios. Pode vir. O podcast da 25ª Marcha da CNN.